Como é receber esse tipo de equipamento, uma doação adquirida com o dinheiro que foi arrecadado pela sociedade Itapecruense? Olha, nós vigilância sanitária estamos agradecidos pela doação que nos procurou hoje aqui na vigilância sanitária até porque a vigilância sanitária também é um trabalho de frente, né? Fomos muito agradecidos, recebemos uma doação e assim, a vigilância está agradecendo pelo reconhecimento do trabalho feito dentro do município. Eu gostaria de agradecer pela doação feita pela sociedade Itapecruense, em compromisso juntamente conosco contra a guerra do Covid. E é de coração que a equipe da vigilância sanitária de Itapecru-Mirim agradece o esforço de cada um de vocês que doaram e cada um de vocês que participam orando por nós e cada dia mais desejando saúde e paz para todos nós. E de coração, muito obrigado pela doação feita pelo povo de Itapecru-Mirim. Receber essa doação da Sociedade Itapecruense organizada através de arrecadações. Pessoal preocupado com o trabalho de vocês na linha de frente no combate à pandemia. Qual a satisfação de receber esses EPIs? Primeiramente, Alberto, te dou boa tarde, né? Agradecer a vocês do grupo, da Sociedade Itapecruense em geral, que está nos ajudando. É uma satisfação imensa receber esses materiais de EPI, uma vez que a gente sabe da dificuldade que está hoje em dia as empresas que fornecem esse material, a imensa dificuldade de estar disponibilizando isso no mercado. Nós da Guarda Municipal ficamos muito felizes em saber que a sociedade, assim como um grupo de pessoas organizado, lembra do nosso trabalho. Nós ficamos profundamente gratos, né? E deixo aqui o recado a toda a população de Itapecru-Mirim, que cumpram o que mandam, o que ergem, né? As nossas leis municipais, estaduais, no combate a essa pandemia, né? E que a gente possa, cada dia a mais, estar mostrando um trabalho melhor, com mais dignidade à população, usando esses EPIs que servem para nos proteger, né? E proteger também a sociedade como um todo. Até porque a gente vai usar os EPIs como forma de proteção individual e também protegendo o próximo. Doação recebida do grupo Meu Partido Itapecuru, o que isso representa para o Hospital Regional da Alemata Fonseca, recebendo doação da sociedade itapecruense organizada? Alberto, para nós é uma satisfação, primeiro agradecer aos membros desse grupo e dizer que com esse equipamento nós estamos evitando a contaminação de muitos dos nossos servidores. Que hoje, dos 26 enfermeiros que nós temos, 13 estão afastados e 9 já foram comprovados que estão contaminados. Nós temos agora aqui 5 internados aqui e dos 5 parece que um é servidor da casa. Mas esses EPIs é de grande valia, de grande importância para a nossa unidade. Então, em nosso nome, em nome da unidade regional da Alemata Fonseca, em nome do governador Flavidino, em nome do doutor Marcos Grande, presidente da MCER, e do doutor Carlos Lula, nós só temos a agradecer à população, aos empresários, para aquelas pessoas da sociedade civil que, de livre e espontânea vontade, doam sabendo da importância desse EPI para os nossos servidores, que é quem cuida desses pacientes. Esperamos que esta fase acabe. Mas, mais uma vez, o nosso muito obrigado.